Fala galera, eu sou o Cítica e hoje eu vou ensinar para vocês a como fazer diferentes tipos de árvores aqui dentro do Fortnite Criativo. Espero que vocês gostem e bora para o vídeo. Bom, primeiramente antes de começar aqui eu queria convidar vocês a se inscreverem aqui no canal para me saber que vocês estão curtindo muito aqui o conteúdo. Desde já eu agradeço. Mas então sem enrolação, bora começar aqui para a primeira árvore. Lembrando que esse vídeo aqui eu me inspirei em um canal gringo, então para quem quiser ver eu vou deixar o link aqui na descrição. Para começar a pegar essa árvore aqui, lembrando que ela é uma árvore única, então tipo fui eu que criei né, tal. No caso aí você também vai criar a sua. Para começar você vai vir aqui no modo criativo na aba de galerias e vai vir aqui marcar natureza e terreno. Assim você vai conseguir ver aqui a maioria das coisas que a gente vai usar. A primeira delas para construir essa árvore que eu acabei de mostrar, você vai usar essa galeria aqui, que é a galeria de vegetação da variante A. Você vai abrir ela aqui e vai ter essas árvores aqui, você vai usar essa última. Então você seleciona ela aqui no seu inventário e pega ela. Agora você vai colocar ela aqui do jeito que você achar melhor. Eu aconselho você deixar aqui na grade 4 mais ou menos e colocar ela aqui ó. Você colocar, né, você vê se ela está no chão certinho. E assim que ela estiver, você vai pegar ela, vai copiar, né, ela e vai tirar da grade. Eu vou deixar aqui desligada. E agora você vai rotacionar ela no eixo vertical. Aqui ó, quando estiver no vertical você rotaciona ela. Para poder deixar o tronco dela um pouco mais espesso. Então ó, você vai rotacionando aqui e deixando o tronco um pouco maior. Você pode, tipo, demorar um pouquinho mais de tempo para poder deixar os detalhes muito melhor. Eu vou fazer aqui um pouquinho mais rápido só para o vídeo não ficar tão grande. Ó, assim já está parecendo mais ou menos uma árvore. Agora você vai pegar ela aqui de novo, vai diminuir o tamanho dela. Você tem que conferir se ali no eixo de redimensionamento está escrito tudo. Aí sim você pega e deixa ela um pouco menor. Assim que ela estiver um pouco menor assim ó, eu acho bom até deixar um pouco maior. Agora você deixa no eixo para rotacionar e você pode começar a criar os galhos. Você vai colocando e vai criando agora os galhos certinho da árvore. Você vai ter que ir rotacionando e deixando bem, tipo, randomico, né. Tipo, cada vez de uma forma diferente. Tenta não colocar assim ó, tudo repetido. Senão vai ficar muito estranho, entendeu. Então, agora você vai deixando aqui da forma que você achar melhor. Vou deixando aqui e tal. Eu aconselho você tirar da grade depois que você fazia os primeiros passos. Para não precisar ficar toda hora colocando só em um lugar certinho, entendeu. Porque aí você consegue fazer uma coisa bem diferente mesmo. Você vai colocando aqui ó, os galhos. Vai montando a sua árvore. Lembrando que quanto mais tempo você ficar criando a sua árvore, mais bonita ela vai ficar, entendeu. Então, tipo, você pode criar ela aqui do jeito que você quiser. Toda vez que acontecer isso aqui ó, do galho ele ficar diferente. Você pode pegar ele aqui e colocar mais ou menos para dentro da árvore aqui ó. Para fingir que eles estão todos ligados. E assim você consegue criar uma árvore que não tem no jogo, tá ligado. Que tipo, ela tem uma aparência única. Achei isso aqui muito legal. Você pode aí criar do jeito que você quiser. Então, esta aqui é a primeira árvore. Que é uma árvore meio que parecendo que está na primavera assim. Então, espero que vocês tenham gostado. Agora, para poder fazer essa segunda árvore aqui. Você precisa abrir aqui o modo criativo na aba de galerias. E você vai procurar aqui esta galeria aqui ó. Galeria de rochas e raízes. Você abre ela aqui e pega essa última raiz aqui. Outra coisa que você vai precisar também é do tronco da árvore. Então, você vai vir aqui nesta galeria de natureza de árvores. E vai selecionar aqui este tronco aqui ó. Aí você seleciona ele e pronto. Praticamente é isso que vai compor a sua árvore. Primeiramente, você vai rotacionar ele aqui. Você pode deixar ele em grade ou rotacionar ele aqui no oleômetro mesmo né. Tal. Aí você vai colocar aqui ó. Depois, para poder fazer a parte de cima. Você vai deixar um pouco menor, entendeu. Para isso, você vai aqui deixar nessa opção aqui. De redimensionar. E vai diminuir só um pouco ó. Aí você coloca mais ou menos aqui do jeito que você achar melhor. Aqui ó. Eu acho que até que está bom. Agora você vai começar a colocar as raízes. Primeiro, eu vou pegar a raiz aqui. Ela vai vir assim ó. Meia estranha. Está vendo. Eu vou deixar ela aqui na grade. Só para eu poder deixar ela menor. Na verdade, eu vou deixar ela um pouquinho maior. E agora, eu vou rotacionar ela. Do jeito que eu achar melhor. Então, eu vou deixar assim mais ou menos. E colocar aqui. Lembrando que para fazer um efeito de árvore. É bom você deixar tipo, por exemplo. As de baixo. Maior. E enquanto for subindo. Você vai deixando menor, entendeu. Ali eu não fiz isso. Mas é bom você fazer isso também. Se você quiser uma árvore bem mais bonitinha. Aí conforme você for subindo. Ó. Essa aqui na verdade agora. Eu já vou diminuir ela um pouco. Então ó. Vou colocar no eixo aqui para rotacionar. E agora, continuo colocando. A partir do momento que chegar em uma parte. Que você não consegue mais diminuir a raiz. Eu aconselho você a rotacionar. E deixar ela um pouco para baixo. Entendeu. Tipo. Eu vou mostrar já como que funciona mais ou menos. Aí chegou numa hora. Que aqui ó. Por exemplo. Eu não consigo mais diminuir. Então eu vou pegar. Aqui. E vou rotacionar assim ó. Deixando ele um pouquinho apontando para baixo. Entendeu. Aí eu vou fazer isso e tal. Agora eu vou colocar no eixo vertical. Eu não vou fazer tudo porque vai ficar muito grande o vídeo. Mas tipo. Você consegue fazer uma árvore que ela fica totalmente com os galhos secos assim. Entendeu. Agora para mim mostrar para vocês. É como fazer um coqueiro personalizado. Do jeito que vocês acharem melhor. Vocês vão vir aqui no modo criativo. Na aba de galerias. E vão achar aqui. Essa galeria aqui. Que é a galeria de natureza do santuário. Você consegue abrir ela aqui. Você selecionar essas folhas aqui ó. Assim que você selecionar. Você pode usar ela aqui. Você coloca ó. E ela é mais ou menos assim. Tá vendo. Então você vai copiar ela aqui. Vai rotacionar. E vai ficar colando ela aqui. Quantas vezes você acha melhor. Entendeu. Acho que umas quatro aqui. Para mim tá bom. Ela vai ficar dessa forma. Entendeu. Parecendo que já é. Os galhos de um coqueiro. Agora para poder fazer o tronco do coqueiro. Você vai vir aqui no modo criativo. Na aba de galerias. E vai marcar aqui. Ao cubo. Tá vendo. Assim que você marcar. Você vai achar essa galeria aqui. Que tem uma árvore meio laranja. Parece né. Assim que você selecionar. Você vai achar aqui dentro ó. Este tronco meio torto assim. Tá vendo. Assim que você selecionar ele. Este aqui praticamente vai ser o tronco. Então agora você rotaciona ele. Eu aconselho deixar a parte maior para baixo. Entendeu. Aí você deixa ele aqui. Mais ou menos do jeito que você achar melhor. Agora eu vou fazer a mesma coisa que eu tinha feito aqui. Com essa árvore meio seca aqui ó. Eu vou deixar ele um pouco menor a parte de cima. Vou deixar aqui. Não estou enxergando muito bem. Aí agora. Esta parte aqui ó. Eu vou rotacionar. E deixar ele tipo mais ou menos ligado. Com a parte de baixo. Aqui eu acho que está um pouco grande. Então eu vou selecionar tudo. E diminuir aqui ó. Lembrando que se a grade estiver te atrapalhando. Você pode desligar a grade também. Entendeu. Eu vou deixar mais ou menos assim. Mas você pode fazer o que você quiser aí. Agora você vai copiar tudo isso aqui ó. Seleciona copiar e dá um giro assim na câmera. Que você provavelmente vai copiar tudo. Agora. É só você deixar ele aqui ó. No topo. Entendeu. No topo certinho ó. Praticamente você pode criar um coqueiro do jeito que você quiser. Para pegar essas pedras aqui ó. Que parece meio que uns coquinhos. Você vai vir aqui. No modo criativo. Em estruturas pré-fabricadas. E vai achar aqui ó. Um pouco mais lá para baixo. Este motel aqui ó. Você aperta triângulo para poder abrir ele. E lá embaixo vai ter aqui ó. Essas pedras. Você pode selecionar ela aqui. Apertar aqui o quadrado né. No meu caso ali. E triângulo para poder soltar ele no chão. Você coloca aqui ó. Do jeito que você achar melhor. Aí fica mais ou menos assim ó. Achei que ficou bem legal e tal. E agora finalmente vamos para a última árvore. Para fazer essa última árvore aqui. Eu só vou pegar esse chão aqui para poder colocar ela. Para fazer essa última árvore. Você vai vir aqui no modo criativo. Na aba de galerias. E aqui nessa galeria de natureza. De árvores. Que tem uma árvore rosa ali. Bem destacada. Você vai apertar triângulo. Vai vir nessa última árvore aqui ó. Você pode pegar ela aqui. E fazer a mesma coisa que as outras. Lembrando que sempre quando tem uma árvore. Que ela tem assim ó. A parte de baixo um pouco mais lisa. E só lá em cima tem bastante árvore. É bem legal de você criar vários galhos em volta dela. Então aqui ó. Deixei mais ou menos assim. Agora eu vou copiar ela. E vou diminuir ela aqui. Lembrando que é bom conferir. Se ali no eixo de redimensionamento. Está escrito tudo. Agora. Você pode ir para o eixo de rotação. Se você quiser. Você pode tirar da grade também. No meu caso aqui eu vou tirar. E agora você pode começar a rotacionar. E adicionando vários galhos aqui. Lembrando que toda vez que você não enxergar. Você coloca e depois fica rotacionando aqui. Entendeu? Tipo ajeitando do jeito que você quiser. Você vai adicionando aqui vários galhos. Até ficar uma árvore bem cheia de galho. E bem enfeitada. Que fica muito legal. E pronto. Assim que você for colocando os galhos. Vai ficar assim ó. Uma árvore muito bonita. E tipo totalmente diferente. Do que tem no jogo hoje em dia. Então eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de conferir o link aqui. Do vídeo original. Dá uma força lá para o cara também. Muito obrigado por terem assistido. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.